Oi, me chamo Fábio Pena e você está no segundo episódio da série Fundamentos do Grafite, episódio Throw Up. O Throw Up, ele é uma letra que a gente pode chamar de uma afirmação da tag. Uma característica básica do Throw Up é que ela é feita com uma cor só e um contorno, um outline, um preenchimento e o outline, ou contorno. Isso, especialmente aqui no Brasil, ela se configurou com a pintura com latex, que é uma característica brasileira, preencher com latex e depois fazer o contorno com spray. E o Throw Up, em livre tradução, significa vômito. Por isso ela é confundida, geralmente, com o nome de bombe, também por causa da velocidade de ser feita. E, assim, por ela se chamar Throw Up ou vômito, uma das características é justamente esse escorrido. Se você ver alguns Throw Ups, principalmente os mais antigos, você vai perceber que eles desenhavam tintas escorridas e tal, justamente para configurar esse vômito. Aqui no Brasil, nós temos uma característica bem peculiar, que foi criada no Brasil, que é o uso do látex. Então, e por conta disso, foi criado também um outro estilo de Throw Up. Além do Throw Up tradicional, que é o vômito, existe um chamado Bubble Style, que é umas letras mais arredondadas, mas também com as mesmas características de preenchimento e contorno. E também pode ser utilizado volume, sombra ou volume, no fundo da letra. E uma característica que foi criada no Brasil, por conta de duas características bem nacional, foi a criação da pichação, através da tagging, e o grapicho, que também é uma coisa muito nossa, muito brasileira. Que é a afirmação da tagging, ou seja, é uma tagging mais grossa, feita com latex e rolinho, e depois feito o contorno. E isso é uma característica também, vamos dizer assim, do Throw Up brasileiro, né? O original Throw Up brasileiro é o grapicho. Então, para entender melhor como funciona, vamos para a mesa. Vou fazer... Vou fazer... Então, eu vou fazer aqui três exemplos, dos quais eu mencionei aí no vídeo, né? Um Throw Up mais clássico, o Vômito, um Bobo Style e um grapicho. Levando em consideração que... Que... Que Throw Up é o estilo de letra, e Bombe é a atitude de pintar sem autorização. Ou seja, você pode pintar qualquer estilo sem autorização e ele continua sendo um Bombe. Contudo, devemos lembrar que... Por que o Throw Up, ele ficou conhecido como Bombe? Porque é a letra mais rápida, mais versátil de se fazer, né? Dá para fazer um Bombe em 30 segundos, né? Então, por isso que... Muitos escritores confundem... É... O Throw Up... Com o Bombe, né? Mas, na verdade, o Bombe é a atitude de pintar sem autorização. Para esse exercício aqui, nós vamos utilizar alguns canetões, né? Marcadores. Eu vou utilizar esses aqui, Flúor. E esses aqui para fazer o Outline, fazer o contorno. Então, esse para preenchimento e esse para Outline. Vamos lá para o exercício? Então, vamos começar aqui com um Throw Up mais clássico, né? Então, mesma coisa que você vai fazer aqui com o marcador aqui. É como se você estivesse fazendo com spray. Então, vamos lá. Primeiro que você vai fazer as marcações do preenchimento, né? Lembrando que quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Então, eu fiz aqui primeiro as linhas de contorno. Depois você vem fazendo o preenchimento. Mesma coisa que você vai fazer com spray. Então, vamos lá. Dependendo de onde você estiver pintando, você pode voltar lá, melhorar seu preenchimento. Ou não. A estética do Throw Up, do Pitch, do Bomb, ele é com essas falhas mesmo. Ele é bem característico, né? Aqui é fazendo Outline ou Contorno. Essa parte de dentro das letras, essas letras, eu particularmente, eu gosto de preencher. Acho que fica uma estética bacana. Lembra daquelas estrelas e brilho que a gente faz lá na tag do vídeo anterior? Então, você pode estar colocando esses locais aqui, ó. Esse aqui é um Throw Up mais clássico. E aí que eu vou fazer uma sombrinha aqui, ó. E ele é isso mesmo. É só... Agora vamos pra um... Um Bobo. Vai fazer a mesma coisa lá, ó. Só que esse aqui é mais redondinho. Fazer o contorno. Entendeu? E o preenchimento também é a mesma coisa. Percebe que dá pra ver a linha primária lá? Mesmo você passando por cima com a mesma cor? Isso aqui vai te dar agilidade. Na hora de fazer as suas letras. E assim, quanto mais você treinar, inclusive o próprio... O próprio seu próprio alfabeto vai ser construído aqui. Nesse exercício. Deixa eu ver se funciona esse... Essas canetas estão tudo seca, cara. É muito preto. Tá assurdo. E esse é o Bubble Style. Esse aqui... Tradicional, throw-up. E agora nós vamos pro... O Graficho. Esse é bem brasileiro mesmo, né? Vamos dizer... Esse aqui geralmente ele é feito com um rolinho. Com um rolinho e o látex. Eu curto muito essa estética do grapicho. Eles são grandes, né? São letras muito grandes, extensas na verdade. Mais ou menos isso aí. A característica do grapicho é... Meu canetão tá ruim pra caramba. Tá seco. Não era pra ter ficado assim não. Até porque com um rolinho você consegue ter um controle melhor. Mas o grapicho geralmente é esse aqui, ó. É o rolinho que faz esse preenchimento. E pode ser que ele tenha um degradê aqui, ó. , . Geralmente é a mesma cor que utiliza para fazer um volume aqui, saca? Que é uma característica também do grapígio, fazer esse volume. O original do Brasil. Então é isso. Esse aqui foi o segundo episódio da série Fundamentos do Grafite. Segundo episódio, Throw Up. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida ou pergunta, deixe aí na mensagem. Tchau.